Olá pessoal, voltamos agora o nosso bate-papo com o Luiz Calisto. O Luiz vai falar seguro para nós, DPVAT. Muitas pessoas aí sofrem acidente, não sabem como requerer o DPVAT, se precisa de um intermediário ou não. Então, o Luiz é um corretor de seguro na nossa cidade, ele é conhecido por todos, grande parte dos avarentes conhece o Luiz e outras situações, seguro de casa, como que funciona, o que você deve fazer e outras curiosidades. Luiz, muito obrigado por estar aqui e hoje vamos então esclarecer o povo a respeito do seguro. Vale a pena fazer seguro? Sim, vale a pena. Seguro, antes de tudo, é um investimento. E como você citou o seguro DPVAT e a questão aí das pessoas não saberem como utilizar o seguro DPVAT, o seguro DPVAT é um dos seguros mais utilizados no Brasil. É a indenização que mais se faz em nosso país. O seguro DPVAT, ele foi criado em 1974, pela lei 6194. Não tinha nascido ainda, então é bem antigo. É, sorte sua. E de lá então ele vem sendo reformulado, o governo vem atuando um pouco nisso daí. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, hoje existe um consórcio de seguradoras, um grupo de seguradoras que atuam com o seguro DPVAT. São as seguradoras mais conhecidas do país e algumas menos conhecidas também. Algumas que só atuam no seguro do ramo DPVAT. E o seguro DPVAT, ele é utilizado para cobrir despesas com acidentes pessoais causados por veículos automotores. Inclusive pela carga desses veículos. Existem três garantias no seguro obrigatório, que é o seguro DPVAT, que ele é mais conhecido como seguro obrigatório. Ele garante a indenização por morte, sempre por acidente. Indenização pela invalidez, ela tem que ser permanente, essa invalidez. Sendo permanente, ela pode ser parcial ou total. Aí a vítima tem direito a essa indenização. E tem também direito a indenização por despesas hospitalares. Os valores dessas indenizações, no caso de morte, são R$ 13.500. No caso de invalidez, também, até R$ 13.500. Isso vai depender do grau da invalidez. E assistência médica, R$ 2.700. Até R$ 2.700. Até R$ 2.700. E esse R$ 2.700 tem que ser demonstrado com nota fiscal? Como que funciona? Existem duas formas que a vítima pode utilizar essa garantia de despesas. A primeira é através do SUS. Por que o SUS? Porque 45% da arrecadação do prêmio, o prêmio que nós costumamos falar, é o valor que a gente paga do seguro de IPVAT. 45% dessa arrecadação, o governo federal, ele destina ao SUS. Justamente para ajudar nessa assistência com vítimas. E 5% vai para o Denatran. Então, uma das formas é utilizar através do SUS. Toda e qualquer pessoa que sofreu um acidente envolvendo um veículo, ele tem direito a ser atendido. Mesmo que... Por exemplo, se ele não... O seguro do carro está vencido. Ele não recolheu o seguro aquele ano. Certo. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver. A vítima sempre vai ter direito. Entendi. Existe uma... Só voltando um pouco, falando sobre a indenização das despesas dos salários. Então, a primeira seria através do SUS. Ocorre um acidente, a pessoa é socorrida, vai até a OPS, e lá vai ter todo o atendimento necessário. A segunda opção seria através de reembolso, que aí o limite é até R$ 2.700. Esse reembolso, como a própria palavra diz, ele tem que pagar a sua assistência e depois solicitar, através de alguns documentos, através dos comprovantes de despesas, ele solicita esse reembolso. Esse reembolso, ele solicita no caso de assistência médica e também, no caso, se ocorrer, a invalidez. Ele vai receber a indenização por invalidez também. E qual é o procedimento? O João da Silva sofreu um acidente, foi atendido no pronto-socorro e ele quer receber o seguro DPVAT. Qual é o procedimento? O que ele tem que fazer? Veja bem, a partir do momento que ele foi atendido no pronto-socorro, teoricamente, ali ele não teve despesa alguma. Mas é muito comum, após o primeiro atendimento, gerar algumas despesas. Despesas com remédio, fisioterapia, às vezes uma consulta num médico especialista. Através desse atendimento, em particular, ele vai reunir todos os documentos que comprovam as suas despesas, recibos, notas fiscais, exames médicos que ele fez, tipo uma radiografia. Ele vai reunir toda essa documentação. E hoje existe um canal que facilita muito as vítimas a serem atendidas, no caso de um reembolso. Ele pode encaminhar até o Correio. E o Correio, os funcionários do Correio estão muito bem treinados para dar o atendimento ao pessoal, ao público em geral, a respeito da indenização do DPVAT. Para fazer o encaminhamento. Para fazer o encaminhamento. Então isso, o que demonstra? Que ninguém precisa de um intermediário para solicitar o reembolso. E esse reembolso, quando ele vai pedir, ele dá o número de uma conta, alguma coisa assim? Exatamente. Existe um formulário que é preenchido no Correio, com orientação do funcionário do Correio. Ali ele vai demonstrar todos os dados dele, nome, CPF, endereço, conta corrente, conta poupança, pode ser inclusive. E a partir do momento que ele encaminha toda essa documentação, se estiver correto, não estiver faltando nada, o prazo máximo para reembolso seria de 30 dias. Rápido? Rápido, rápido mesmo. Agora, se faltar um documento, normalmente, junto com a documentação de uma assistência médica, ou de uma invalidez, encaminha-se um relatório do médico. Se esse relatório estiver faltando alguma informação que se julga importante, então eles vão pedir um complemento dessas informações. Aí o prazo começa a correr novamente. Sei, sei. Agora, eles pedem uma perícia ou não? Não, nem sempre. Nem sempre. Em regra não tem? Em regra não tem. A não ser quando haja alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, de repente, o relatório que o médico está apresentando não está batendo com algumas informações. Aí pode ser feito uma perícia mesmo. E esse seguro, Luiz, não interessa se a pessoa está errada ou está certa? Exatamente. Independente da culpa, a vítima... Independente da culpa. Se nós tivermos dois veículos, cada veículo tem quatro pessoas, oito machucados, os oito têm direito ao DPVAT. Os oito têm direito. Cada um vai ser atendido pelo DPVAT do veículo que ele se encontrava. Sim, sim. No caso da vítima, pelo veículo que causou o acidente. Independente de ele ter culpa ou não. Entendi. Outra coisa que o DPVAT indeniza também, seria o para menores. No caso de morte. Que num seguro de acidente pessoal, ele não é proibido por lei de indenização a menores. E no DPVAT ele indeniza. Como é que é essa história? É. Num seguro... Num seguro comum. Você faz um seguro para você, de acidente pessoal. A seguradora não faz um seguro para menores de 12 anos. Ah, entendi. Não tem o seguro para esse menor de 12 anos. Ele só cobra despesas com funeral. O DPVAT não. O DPVAT ele já... Dependendo da idade. Dependendo da idade, tem direito no caso de morte. Luiz, uma outra dúvida que sempre tem é o seguinte. O sujeito vai alugar um imóvel, normalmente tinha que correr atrás do amigo, do parente, para assinar lá para ele, de fiador para ele, que a gente chama. Correio, agora foi um modo de fiador. Às vezes ia, pedia para o cara, a mulher não deixava, ou o cara já fala assim, não, já tinha combinado, minha mulher não deixou, fosse para a mulher, vice-versa. E hoje parece que isso facilitou. Sim, sim. Hoje é muito comum no mercado imobiliário se oferecer o seguro fiança, fiança alocatícia. Ele substitui realmente o fiador. Agora, eu tenho um detalhe que é muito importante. São algumas companhias que trabalham, algumas companhias de seguros que trabalham com esse tipo de seguro. E as companhias de seguros, elas estão no mercado, como qualquer outra empresa, para ganhar dinheiro também. Sim, lógico. Então, quando é feito um seguro de contrato, um contrato de fiança alocatícia, a seguradora vai analisar também quem está fazendo esse contrato, para ver se ele realmente tem condições de assumir aquilo que está se propondo assumir. A partir daí, a seguradora realmente, ela arca com toda a despesa que estiver no contrato. No caso, uma inadimplência do... E tem um valor padrão, por exemplo, dois alugueles, três alugueles, ou não é... Não, a regra não tem essa regra aí. Influencia muito o cadastro da pessoa envolvida, o valor do aluguel, o tempo também da alocação. Isso influencia bastante. E tem toda a garantia da seguradora. A partir do primeiro mês de inadimplência, a seguradora sendo comunicada, ela já efetua o depósito para o proprietário do imóvel. Tantos meses até... Ela se responsabiliza, os contratos são diferentes, de uma companhia para a outra. Algumas companhias, elas se responsabilizam por até 36 meses. Outras, por 24, depende do contrato. Depende do contrato. Depende do contrato. Uma outra dúvida que se tem aí é o seguinte. Se você fizer um seguro, por exemplo, de um carro X de valor de R$ 70 mil na cidade de Avaré, o seguro é mais baixo do que esse mesmo carro na cidade de São Paulo. Sim. Isso é correto. É correto. Agora, e se o sujeito faz o seguro aqui em Avaré, R$ 70 mil, tal, 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 só que ele mora em São Paulo? Correto. Ele dá todo o endereço daqui, porque ele tem residência aqui e tem residência lá. Certo. E ele vive com o carro lá e o carro lá é furtado, o carro dele em São Paulo. Partindo do princípio que ele está sendo informado pelo corretor dele e ele está mantendo essa informação, ele está praticando uma fraude. Sim. O que vai ocorrer? Ele vai ter um sinistro, ele vai usar o seguro eventualmente em São Paulo e a seguradora com certeza vai recusar o pagamento desse sinistro. O que acontece? A seguradora taxa o custo, ela precifica o seguro em relação ao local de risco, ao local de hipernoite, onde esse veículo fica 90% do tempo. Então, é notório, existem estatísticas que nos grandes centros existe um maior risco de acidente, risco de roubo de veículo. E a seguradora, nesses locais, eles têm um custo diferenciado. Não é só São Paulo. Hoje as seguradoras, elas taxam por cidade. A Avaré tem um custo de seguro. O mesmo veículo, para quem mora na cidade vizinha, tem um outro custo. Pode ser maior, pode ser um pouco menor também. É por cidade. É por cidade, por CEP. Então, e as seguradoras hoje, elas estão muito bem preparadas, muito bem equipadas para colher informações e provar que aquele cliente realmente estava fraudando. Nesse meio do seguro aí, qual é a fraude mais comum? Roubo de carro. Roubo de carro ainda é simulado. O que é a seguradora? As seguradoras investem muito ainda no combate à fraude. Elas fazem um investimento muito grande. De alguns anos para cá, as seguradoras, através de empresas, contratadas, especializadas, elas vêm tentando fechar isso daí. Mas, muitas vezes, a própria legislação acaba dando, assim, alguma abertura. Um exemplo. Alguns anos atrás, você poderia fazer o seguro do seu carro com 110% da tabela FIP, que é o índice que regula o valor do carro, que é a tabela FIP, com 115% até 120%. Aí, as seguradoras começaram a medir isso daí. Começou a ter um alto índice de perda total com os veículos. E eles começaram a verificar que aquele veículo no mercado, ou aquele veículo, ele estava, aquele cliente, ele estava com inadimplência em banco, por exemplo, se tornava negócio. Ah, entendi. Para incentivar a fraude. Então, as seguradoras, hoje, elas estão regulando. Ainda fazem isso daí, mas não para todos os veículos, não são para todas as regiões. Elas estão limitando a 100% da tabela FIP. Para evitar. Para evitar esse estímulo à fraude. Nós temos, ou fazemos ainda, muitos veículos com esses índices. Mas a seguradora está regulando isso de acordo com o ano do veículo. Muito bem. Pessoal, no próximo bloco, nós falaremos de outros tipos de seguro. Seguro de casa. O que cobre o seguro de casa, não é? Ou o seguro do seu celular. Você tem um celular caro, você pode fazer? Vale a pena? Não vale a pena? Aguarde um minuto, já voltaremos. Aguarde um minuto, já voltamos.